O desemprego em Porto Alegre e região metropolitana ficou mais uma vez estável. Os dados são da nova pesquisa da Fundação de Economia e Estatística. Ainda assim, mais de 10% da população economicamente ativa da região metropolitana segue sem emprego. A taxa de desemprego em Porto Alegre e região metropolitana apresentou estabilidade, mas segue em patamares altos. Em dezembro de 2016, foi de 10,7%. E em janeiro de 2017, foi de 10,6%. A pesquisa feita pela FEE, em parceria com o DIEES e FGTAS, mostra uma estimativa de 195 mil desempregados no primeiro mês do ano. Quem busca uma vaga no mercado de trabalho encontra dificuldades. O tempo que você está fora do mercado? Sete meses. É difícil? Está muito difícil, né? Tudo que é lugar. O que aparece, né? Uma coisinha ou outra, né? Mas está difícil. A pesquisa de emprego e desemprego apresentada hoje pela manhã também mostra que houve queda de 2,5% no nível ocupacional. As pessoas que saem para procurar empregos todos os dias na região metropolitana vêm diminuindo. E nesse mês, a gente teve uma saída significativa de pessoas que estavam na procura por emprego. Isso faz, então, com que a gente diminua o número de ocupados na região. Então, diminuiu o número de pessoas que procuram emprego, diminui a ocupação e faz, então, com que a taxa de desemprego se mantenha relativamente estável. A maior redução percentual entre os setores da atividade econômica foi na construção, com uma queda de 7,8%, seguida dos serviços com menos 4,7%. A indústria de transformação é o destaque positivo, com aumento de 5,5% nas contratações. A estatística é puxada pelo setor calçadista. Os dados também mostram uma redução de 51 mil pessoas na população economicamente ativa, devido ao aumento das aposentadorias. Todas as pessoas que têm essa possibilidade de se aposentar nesse momento que está colocada essa incerteza da aposentadoria futura, está buscando aposentadoria. A gente tem um número também significativo de diminuição no setor público. Isso, então, contribui mais ainda para essa saída de pessoas no mercado de trabalho. Então, as pessoas estão buscando outras opções, outros arranjos, frente a todas as incertezas que estão colocadas aí na economia para frente. A pesquisa de emprego e desemprego aponta uma tendência de redução nas taxas de ocupação e elevação das taxas de desemprego.